Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos contar um pouquinho dos bastidores, né? Muita gente falando assim, ah, Diego, será que o Mano não vai ser demitido? E é inacreditável você olhar para o desempenho do Fluminense, né? Claro que os jogadores têm culpa, e não ver parcela de culpa do Mano Menezes. O Mano Menezes, ele vem desempenhando um papel muito ruim. O time, ofensivamente, está morto. Um time que joga daquela maneira que jogou contra o Atlético Mineiro, só na retranca, é algo surreal, é algo inacreditável. E aí o Mário Bittencourt, tudo bem, né? Quer manter o trabalho, talvez a mudança. Mas qual é a diferença do Mano Menezes para o trabalho do Marcão? O Marcão, pelo menos, eu acho que tira mais desses jogadores. Então, é algo surreal, é algo que ele vai ser questionado hoje na coletiva, né? Então, não deixem de se inscrever, porque a gente vai deixar vocês atualizados sobre essa situação envolvendo o Mano Menezes, né? Então, vamos ver se vai ter alguma novidade, alguma atualização. Por isso, eu peço a vocês a sua inscrição, peço a vocês o seu like, porque aqui é assim, saiu notícia e escorre em forma para vocês. Deixa aí nos comentários. Valeu!